Mais um vídeo no canal, mais um vídeo para vocês. Vão conhecer hoje um grupo de dança que dança muito bem. Como vocês sabem, esse canal é um canal que vai diretamente ao assunto. Eu sou o Tanásio Afim, desse é o canal de artes e cultura Afim da África. Deixa seu like, compartilha e chame mais, 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 mais membros para que possam se unir à família. Vamos ao vídeo agora. Tchau, tchau. 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 Tchau.